O tempo está passando muito rápido, de repente, olha lá, um novo ano chegando, nós ali celebrando, comemorando a data de mais um aniversário, ficamos felizes, comemoramos do jeito que podemos, um ano com mais gente, outro ano com menos gente, de repente tem ali um bolo, um salgadinho, um refrigerante, uma festinha, de repente, noutra ocasião não, estamos com menos gente, tem época que, como eu mesmo, quantas vezes no dia do meu aniversário estava trabalhando, viajando, cheguei até a comemorar o meu aniversário longe da minha família por várias vezes, é assim a vida, mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente se esquece, quando celebramos mais um ano de vida, é que, na verdade, também tem um outro lado, é menos um ano na conta para vivermos aqui na Terra, um ano a mais vivido, um ano a menos para se viver, por isso, deveríamos correr menos, aproveitar mais as pessoas que amamos e que estão sempre do nosso lado, Deveríamos abraçar mais, beijar mais, conversar mais, mas não, hoje o que a gente vê é um mundo com sua correria desenfreada, a vida valendo cada vez menos, sabe, fiquei tão triste esses dias, fui num velório, um senhorzinho de 80 anos, e ali foi feita uma oração e foi dado vários conselhos, e foi citado algum exemplo de que mal se sepulta uma pessoa que era para ser amada, que em vida fez tudo por nós, construiu ali um patrimônio, usufruímos dele, e quantas vezes antes que o corpo seja coberto pela Terra, já tem gente ali, programando reunião, encontro de família para acertar a distribuição de uma herança, então isso nesse velório foi falado, e para a minha admiração, fiquei sabendo ali que poucos minutos depois que foi sepultado aquele senhorzinho, aquele pai de família, os filhos já estavam discutindo como iriam receber um seguro que ele havia feito, pensando exatamente nos filhos, porque herança ele não deixou, mas deixou um segurinho lá que vai render uns 20, 30 mil, antes mesmo, ele ainda estava na sala, o carro funerário não tinha nem pego para levar, pego para levar, já estavam discutindo, aí a gente fala, meu Deus, quanto vale a nossa vida, porque muitas pessoas, além da correria do mundo, querendo conquistar o mundo de uma só vez, estão se materializando, não mais estão se espiritualizando, se santificando, se consagrando a Deus, e o dinheiro vale mais do que a vida, então, o que eu queria dizer para você através desta mensagem, te convido, e me convido, vamos amar as pessoas que nos rodeiam, valorizar aquelas pessoas que nos amam, dar mais atenção a elas, porque a gente sabe, nu viemos a este mundo, nu voltaremos, nada trouxemos, nada levaremos, a única coisa, que a gente vai entregar para Deus, são as nossas obras, e por elas, saberemos se seremos salvos, ou não, bem-aventurados somos nós, que lutamos pelas coisas da vida, porque temos que lutar, é digno, é honroso, temos que trabalhar para comer do nosso pão, pelo suor do nosso rosto, e não é errado, tentar uma casa melhor, um carrinho melhor, tudo com melhores condições, mas isso sempre tem que ser segundo plano, o primeiro plano é, buscar o reino, e a justiça de Deus, porque sabemos, que as demais coisas, nos serão acrescentadas, porque o nosso pastor, não deixará, nada nos faltar, por isso, vamos, aproveitar cada momento junto, com o papai e a mamãe, se ainda temos, com os nossos irmãos, porque aquele que não tem mais o papai, a mamãe, ou não tem um, ou não tem outro, chora, mas graças a Deus, ficou ali uma memória, ficou ali o aprendizado, os conselhos, todas as coisas boas, que eles, passaram para nós, não tem uma música, que diz que, deveria ter trabalhado menos, ter corrido menos, ter vivido mais, porque chega uma idade, vem um arrependimento, tanta correria para nada, é o que Salomão falava, por que tanta correria, todo trabalho é vaidade, se eu sou rico, depois que morro, depois que não estou mais aqui, o que eu deixei vai servir de contenda, e é verdade, ou, ajuntei tanto, e quando alguém, na minha passagem, por esta terra, quando eu não estiver mais aqui, é uma outra pessoa, que vai aproveitar de tudo, vai se aproveitar de tudo, aquilo que deixei, eu mesmo, não darei conta, de ter aproveitado, então, essa, é a mensagem de hoje, muita correria, muito materialismo, e estamos deixando, o principal, para trás, tem até uma pequena história, que diz, que uma mulher, estava passando, e de repente, ela viu-lhe uma porta, essa porta se abriu, era uma caverna, e lá dentro, estava cheio de tesouros, e ela estava com a sua criancinha, no colo, a criancinha, que nem andava ainda, e alguém, uma voz, disse para ela, entre dentro dessa caverna, pegue tudo, que você der conta, mas não se esqueça, do principal, porque depois, que você sair, essa porta, não se abre mais, e ela entrou, com a criancinha, pôs a criancinha, no canto, e foi pegando, ouro, e foi pegando, prata, e tudo, que ela tinha direito, e quando ela viu, que o tempo, estava vencendo, porque tinha um tempo, para estar ali, ela saiu, e quando ela saiu, da caverna, cheia de tesouros, ela, viu, que não tinha dado ouvido, aquela voz, que dizia, pegue tudo, mas não se esqueça, do principal, ela deixou, a sua filha, lá dentro, pensou, tanto no ouro, pensou, tanto na prata, que se esqueceu, do principal, a sua criança, e aquele tesouro, não serviu, para mais nada, para ela, só restou tristeza, porque a porta, não se abriu mais, então, aproveite, mas não se esqueça, do principal, porque vai chegar, um dia, que a porta, não mais se abrirá, corremos, tanto, ajuntamos, tanto, nessa vida, lá dentro, da caverna, que quando, venceu, o nosso tempo, saímos, com as mãos cheias, mas deixamos, o principal, lá dentro, vamos meditar, nessa mensagem, vamos correr, menos, vamos viver, mais, vamos amar, mais, abraçar, mais, dar aquele beijo, carinhoso, no rostinho, de quem a gente ama, muito mais, medite, reflita, quem sabe, essas palavras, tenham nos deixado, um pouquinho melhor, corra, tem papai, tem mamãe, mora perto, vai lá, aproveite, enquanto você tem, moram longe, telefona, todo dia, uma ligadinha, uma atenção, escuta a vozinha deles, manda um beijinho, para eles, e assim, com as demais pessoas, que você ama, tá bom, um forte abraço, para você, Deus seja louvado, Deus te abençoe, amém, 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 Obrigado.